E sim, hein? Pra você ligado na TNT, pra você ligado no esporte interativo na TNT. Daqui a pouquinho os jogadores vêm pra campo e quem já está lá, pertinho do gramado, está ele. Mamãe. Seja o que Deus quiser mais uma vez. Quem? Que Deus ajude. Calma, mano. Peraí, calma, peraí. Você não sabe se é com você. Desculpa, perdão. É com você, né? Fala, olha, Jalea Oliveira. Olha, uma das piores apresentações que eu já vi de um colega de trabalho que eu tenho no mundo, uma pior, o Grupo Skaune. Mas é merecido. Você que está acompanhando o esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito. A bola já está prontinha aí pra ser chutada de um lado pra outro. A Jalea Oliveira vai estar comigo aqui na cabine de transmissão da TNT. E nós temos o nosso outro comentarista, Mauro Betting. Hoje vai trabalhar no gramado, bem pertinho dos jogadores, bem pertinho aí dos atletas. Vamos conferir as escavações. Quando você tem dois pontos bem abertos, você pode ter dois armadores particulares chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração. Enfim, é um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado. E dependendo da qualidade tática da equipe, com penetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição pra transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Apito o árbitro, aí sim, hein? Pelo menos, os dois pontos em segundos de jogo. Sem pancada. Tá mal técnicamente, as decisões ali não estão funcionando. Tá em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? E, e, tem pancada! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOL! O Grêmio jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo. Olha que bola, rapaz! Pé direito, rogou! Lebo! Você já teve muitas confusões musculares, muitas confusões no seu campo lá embaixo? Não, não. Quando eu jogava basquete, eu tive alguma, mas... Basquete? Eu fui jogador de basquete. Sério? Sério. Não é à toa que o basquetebol brasileiro andou no tempo aí, meio fora de Olimpíada e tal, né? Esse é o Victor César Rodrigues, sabe por que esteve lá embaixo. Claro, durante muito tempo. Foi repórter, ele ficava lá atrás do gol e tal, o nosso grande Victor César Rodrigues. Jogar a bola mesmo nunca jogou. Ele mandou bem pro gol, a questão é que o goleiro tava melhor do que ele no lance. Tem belê. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Bota 10 pra ideia, zero pra execução, média 5. Não dá pra passar o gol. Bota na frente. Olha a bola por elevação. Tá bem no jogo, hein? Tá bem no jogo, latera. cruzamento. E agora, hein? Pra apostar a corrida. Chega lá, um pico, manda a bola pra frente. Subiu a bandeira. Esse é o auxiliar, o Rodrigo Corrêa, que o Maçolso elogiou bastante. E eu acho que ele... Você pode continuar elogiando, né, Maçolso? Acertou de novo. O índice de acerto do Rodrigo é muito alto, né? O assistente muito preciso. Tem belê. Ele começa. Subiu. Solitamente livre. Livre. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Rafinha. Ih, ih! Desarmado. Vai levando pro fundo. Ele tomou aquele gol dentro da mamadeira, né? E não sente nenhum tipo de jogo. Botozinho por cima. Pé direito, deu. Tem pancada! Busquets. Aí tem que estar bico pra frente pra tentar sair dessa marcação do aniversário. É, ele tá optando por uma marcação meio pressão, né? Só a partir do meio campo. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Toma nele! Toma nele! Vamos de fora esticada. Ele vem de novo, vai começar por dentro. Giorgi Alba. Olha aqui, bola. Abraço. Um minuto de desconto. Abraço. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar-se por de uma jogueta. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode virar de sorte na conclusão do nosso primeiro palco. Recordamos a nossos espectadores que junto às portas de acesso ao estádio, há instaladas umas luchas destinadas a recoger seus donativos para nossa campanha solidária em favor dos mais necessitados. Apeito lá, Petro, olha a bola! Vamos! Por os 45 minutos decisivos! O Barcelona tem que colocar na cabeça e ainda tem muito um jogo pela frente. Pode botar mais a necessidade em casa. E daí é que não vai dar certo. Olha o lançamento. Rafinha. Todo crédito e todos os prêmios vão para o goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Deu um tapa. Também velocidade. Bota na frente. Jordi Alba. Piquet. Rafainha. Bola para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele! Levantamento. A assistência a este partido asciende a 96.628 espectadores. Jordi Alba. Jordi Alba. Bota na frente. Bora para frente. Aí que é uma boa. Aí que é uma boa para ele! E agora, hein, para apostar a corrida! Lewandowski! Deu um tapa! Também velocidade! E aqui tem falta! E aí que é uma boa para a cara de quem comeu no gostoso! E aí que é uma boa para ele! Mais uma boa para o seu lado. E aí que é! Mais uma boa para ele! E aí que é um pedido! Então depois, o seu lado para o seu lado! E aí que é um pedido! Olha que bola Faz o Gi, tem um espaço Quase metade dessa etapa já Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora Vai despachar essa bola pro campo de ataque Topo de pico pra frente Pé direito, deu o tapa Rafinha Olha que bola, rapaz E aqui tem falta Vem o bambu! Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo, querendo mais gols Tem um bombe, né? Demorou demais tomar a bola dele Tão tosindo por cima Ele vem de novo, recomeça por dentro Quem precisa avisar que tá acabando o jogo Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente Deu a bica Se eles querem alguma coisa na partida Tem que buscar o ataque Se o Bia vai até o goleiro lá pra frente Pé direito Pé direito Rolou Não há tempo pra mais nada Levanta os braços O arco Fim Queijou O time teve todo o segundo tempo pra reagir Mas ficou mesmo uma derrota pra um azo Obrigado não por dividir mais essa transmissão Até a próxima Tchau Tchau